Olá, boa noite. Bom dia, boa noite. Vocês já sabem qual é o tema da nossa live de hoje, do nosso sofá? Vou escrever aqui. Osteopatia para bebês. Funciona? Esse que é o tema da nossa live. Não sei quantos de vocês aí sabem o que é osteopatia. Quantos de vocês já teve experiência com osteopatia. Para mim é tudo muito novo. Esse mundo da osteopatia. Uma coisa nova para mim como médica, como mãe. Como obstetra, como profissional. Foi uma novidade muito grande a osteopatia. Eu já conhecia a fisioterapia para criança, para bebê. Porque o meu primeiro filho precisou e usou. E a osteopatia realmente foi uma grande novidade aberta. Que chegou até mim por causa de pacientes. Pacientes minhas com seus bebês. Começaram a ter e começaram a me contar das experiências com os bebês. Usando a osteopatia. E, claro, já conheci a osteopatia para adultos. A minha família, várias pessoas tinham usado. Olá, Renata. Bem-vinda. Olá. Bem-vinda. Então, pessoal. Essa é a Renata. Nossa osteopata. Mais nova membra. Mais nova membra ou novo membro? Me corrija aí. Nem sei como é que fala. Então, a Renata é uma nova moradora aqui da vila. A gente chama os profissionais da vila de moradores, né? Porque a gente considera que todos somos uma vila. E as pessoas que trabalham, tanto os profissionais quanto os pacientes, clientes. A gente fala que nós estamos ali em uma vila. Então, a Renata é uma nova moradora da vila. E a Renata foi assim um achado, né? Então, a gente... Eu já conheci ela de nome de vários pacientes. Tem seus bebês em tratamento com ela. E eu confesso que eu não sabia exatamente o que era uma osteopatia pediátrica. Eu só entendia porque eu via os resultados, né? Que elas contavam. E já tinha feito uso de osteopatia na minha mãe. Porque a minha mãe já tinha tido necessidade de usar osteopatia para a saúde dela. E o meu filho tinha feito fisioterapia pediátrica. E foi maravilhoso, assim. E aí, tive uma grata surpresa. Muito obrigada, Rúbia, Estela. Falando que a Renata, sem dúvida, é a melhor osteopata do Brasil. Eu também não tenho dúvidas de que ela é a melhor osteopata do Brasil. Tem conteúdo, uma bagagem sensacional. Tenho o maior orgulho de ela estar com a gente na vila. Né, Renata? Então, vamos deixar a Renata se apresentar. Renata, fala um pouquinho de você, da sua bagagem, da sua história. Por que fisioterapia pediátrica e por que osteopatia? Isso. Boa noite, pessoal. Os que me conhecem pessoalmente sabem o quanto que hoje está sendo mais um... Estou trilhando mais um caminho, mas assim, desbravando. Só porque eu tenho um pouco de vergonha. Falei com a Kese. Falei, Kese, eu morro de vergonha, mas vamos que vamos. A gente não faz pelos pequenos, né? Então, eu sou... Meu nome é Renata Carini. Sou fisioterapeuta pediátrica. Esse ano eu faço 15 anos de formada. E desde que eu entrei na faculdade, eu já sabia o que eu queria. Eu, na verdade, já sabia que eu queria ser fisioterapeuta desde antes. E quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu quero ser fisioterapeuta pediátrica. Mas, confesso que quando eu entrei, eu pensava em neuropediatria. Então, devido a questões até mesmo de saúde que eu tive de infância. E aí, só que eu entrei, fui apaixonando com o cardiorrespiratório, com tudo que envolve a pediatria. E fui caminhando para esse lado, né? Da cardiorrespiratório. Fiz toda a minha história durante a faculdade. Foi voltado com projetos na pediatria. E foi assim que eu conheci, então, a equipe da fibrose cística. Onde eu comecei a minha primeira experiência no hospital. Como estagiária da fibrose, o doutor Alberto. Lá do antigo CGP, né? Do Hospital Antigo João Paulo II. Quando eu formei, eu fui contratada. E comecei, então, a residência, especialização. Então, eu sou especialista. Não só, né? Eu não trabalho... A minha área não é só a osteopatia. Apesar que eu atuo só com a osteopatia. Porém, eu não esqueço as minhas demais áreas. Então, eu sou especialista em cardiorrespiratório. Em desenvolvimento infantil. Em pneumofuncional. E tenho vários cursos dentro da pediatria. Dentre eles, tem a osteopatia. A osteopatia pediátrica. E vários outros cursos. Logo que formei. Fui, então, para essa área do hospital. Trabalhei muitos anos em CTI. E na fibrose, no Hospital das Clínicas. E no CGP. E depois que eu ganhei meus pequenos. Eu falei, vou ter que sair um pouquinho dos hospitais. Porque eu não estou dando conta. E aí, eu fui indo para consultório. E hoje, eu fico, então, só em consultório. Com a osteopatia. Então, assim. A minha trajetória, né? Dentro da fisioterapia. Foi sempre só voltada para a pediatria mesmo. Eu brinco que eu só sei cuidar dos pequenos. Assim, se precisar, a gente quebra um galho, né? Com os adultos. Mas a minha experiência. E a minha abordagem. Minha experiência é com a pediatria mesmo. Então, vamos lá para a primeira pergunta, né? O que é a diferença entre osteopatia e fisioterapia? Isso. Na verdade, não é uma diferença. Na verdade, é assim. A osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. Assim como na medicina existem várias especialidades, na fisioterapia também. E a osteopatia é uma delas. E a gente trabalha com técnicas manuais. Onde a gente entende que o corpo como um todo. Na verdade, a fisioterapia, de forma geral, entende que o corpo é um todo. A gente não trata só partes. A gente trata um todo. E na osteopatia a gente entende e aplica isso. Então, não tem diferença. Na verdade, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. No Brasil, quem pode ser osteopata é o fisioterapeuta. Mas não é uma ciência nova, não, sabe? É uma ciência muito antiga. Foi criada em 1800, eu não sei se é em 73 ou 74. Não lembro ao certo. Por um médico norte-americano. Ander T. Louis Steele. Foi ele que criou a osteopatia. Ele era um médico. E eu vou só contar um breve que todos os pais, quando chegam no consultório, eles querem entender. E eu falo assim, é muito importante você entender o que é que você está trazendo o seu filho. E se você entende a essência, você entende o início, o meio, o fim e confia, né? Eu como mãe, eu gostaria que fizesse isso comigo. Então, eu sempre faço isso. Então, assim, esse médico, o doutor Steele, ele teve algumas perdas de filhos, três filhos, ele na medicina clássica, na atuação da medicina clássica. E com isso fez, durante uma guerra civil, também nos Estados Unidos, com isso fez com que ele tentasse entender um pouco mais do corpo, assim, além do que ele já entendia. Então, ele aprofundou um pouquinho mais e começou a entender que o corpo, ele tem movimento. Qualquer parte, todas as estruturas do corpo têm movimento. E a partir do momento que existe uma ausência desse movimento, isso pode trazer algum comprometimento. Alguma parte do corpo vai sobrecarregar. Então, ele criou a osteopatia. Vou voltar só para eu fazer um link aqui, lá no... porque aqui no Brasil são fisioterapeutas. Então, no Brasil, são os fisioterapeutas que são especialistas. Mas não é uma ciência nova, é uma ciência muito antiga. Então, nos Estados Unidos, os médicos que são osteopatas, lá é uma medicina osteopática. E na Europa, é uma graduação. Mas o que é ensinado aqui, é ensinado lá nos Estados Unidos e na Europa. É uma ciência única. Entendi. Entendi. E me explica, então, o que que faz o osteopata? Então, o osteopata, como eu disse, nós entendemos que o corpo é uma coisa só. Então, eu vou direcionar para os bebês, porque eu só sei falar usando meus pequenos, sabe? Então, assim, o bebê, eu falo assim, não é um pezinho, uma mãozinha, um fígadozinho, um rim. Ele é um todo. Então, a partir do momento que uma única estrutura está com ausência ou diminuição de um movimento, ele entra em disfunção. Aquele sistema acaba perdendo a sua função. E se ele perde aquela função, ele vai acabar precisando de ajuda dos coleguinhas, que estão mais próximos. E outros sistemas vão, acabam sendo sobrecarregados e comprometidos. O que que a osteopatia faz? Ajuda esse corpo a liberar essas tensões. Liberar esse corpo para ficar livre para os movimentos. Se ele está livre para funcionar, para ter os movimentos normais, ele vai ficar em equilíbrio, e assim, ele não vai ter nenhuma falta de função. Ele vai funcionar legal. Se ele funciona bem, ele não tem nenhum sintoma. Não vai ter nenhuma patologia. Né? Me dá um exemplo, por exemplo, de um bebê com falta de função. Isso. Então, por exemplo, eu falo assim, quando eu falo com os pais assim, muitas pessoas me ligam, falam assim, quando que eu levo? Na osteopata. Eu falo, nasceu, levou. É, porque a gente discute muito, né? Tem países que o bebê nasce e passa por uma avaliação do osteopata para ver se tem alguma coisa que ficou fora de função. Como uma coisa preventiva. Porque dentro do útero pode ter ficado a posição do feto no útero, ele pode ter ficado apertado em algum lugar. E isso gerar algum desconforto para ele quando nasce. Então, a osteopata já faz ali uma massagem, alguma coisa no bebê, para ele ficar mais confortável. Eu não sei, estou falando a minha palavra. Me explica como é que é isso. Por que tem bebê que nasce mais amassado e tem bebê que nasce menos amassado? Me explica melhor isso. O que eu falo? É, eu falo o seguinte. Quando... Eu vou falar como se eu já saí da minha consulta, tá? Tá. Porque na minha primeira... Isso que eu sou a mãe leira. Isso. Não tem nada. Se eu não nasce, meu bebê nasceu. Ele está amassado em algum lugar? Desamassado. Eu falo assim. Eu falo quando eu chego, eu me apresento e falo assim, olha. E falo o que é osteopatia, que eu já falei agora. E falo... E explico o seguinte. O bebê, todo bebê, se a gente pensar, ele nasce com alguma alteraçãozinha, com alguma disfunção. Não que isso vai trazer... Às vezes ele nasce top. Nasce com uma disfunção, mas que não tem nenhum sintoma agora. Mas que lá na frente, depois, com três meses, com quatro meses, daqui a pouco, quem começa a apresentar é uma alteração no sono. O pescoço começa a ficar mais pendente, começa a ser observado. A bebezinha dela ficou pélvica, né, Clarissa? Muito tempo. E no final tinha óleo gudrâmino. E a gente tentou fazer versão, tentou, tentou, tentou. E não conseguimos. E tevemos a cesariana. E quando ela nasceu, a gente viu que o cordão dela, assim, acho que era assim, acho que era um centímetro de cordão. Então, assim, realmente estava difícil para ela, muito apertadinho mesmo lá dentro. E ela tinha cabecinha realmente, assim, a gente fala no termo amassado, mas esse termo é um termo leigo, né, Renata? Sim. Tem um termo correto, né, para falar. A gente está falando isso da brincadeira aqui, porque é um termo que os leigos usam. Mas tem os termos corretos, né? E isso pode ter realmente alguns sintomas para o bebê depois que ele nasce. Sim, eu vou usar um... Pode falar. Fala aí, assim. Eu entendo, assim, claro que eu entendo como obstetra, o bebê pélvico, o bebê que tinha pouco líquido, tem algumas coisas que eu consigo entender que aquele bebê ali realmente pode ter... E o bebê tremendo é que a gente vê que a cabeça nasceu mais amassada mesmo, tortinha, né? A gente vê isso. Sim. Na hora de nascer, ficou muito tempo encaixado. Ou então, o meu filho, Paulo, no primeiro filho meu, a gente fala que se chama Faces... Esqueci o nome agora. Quando ele nasce com aquela cara roxa, que ficou muito tempo, assim, ó. Ele desceu bem dias antes de nascer. Acimótica. Ele nasce com a cara preta. Porque ele fica muito tempo no canal de parto. Sim. Ele nasce com a cara pretinha, pretinha, roxinha, assim, tanto que ele ficou lá. Então, assim, super amassado, né? O meu segundo filho. Então, talvez, se eu soubesse, não tem que existir isso há nove anos atrás. Já. Né? Mas talvez ele poder ter chorado menos quando ele nasceu. Sim. Tirou alguma dor nele. Enfim, assim, eu sei que torcicolos, né? Bebê que fica... Que nasce de deflexão. Sim. Se as coisas depois dão mais... Se a gente dá, gente, fica assim, ó, três dias, assim, pra ver se não vai doer teu pescoço. Sim. Mas, assim, tô falando da minha parte leiga. Eu quero ver o que você vai falar aí, né? É. O que que eu falo? Eu falo que a gestação é linda. É maravilhosa. Mas o bebê, ele sofre forças mecânicas desde a... De intrauterino, né? Então... E essas forças, essas pressões, elas trazem necessidade de adaptações dentro do útero. Então, por exemplo, se o bebê é um bebê muito grande, um gigue, ou se é uma gestação gemelar, ou se o bebezinho é pélvico, ou se um... Saiu do tempo gestacional. O trabalho de parto. Tem bebês que passam por todos os partos, né? E finaliza, às vezes, por uma cesárea. Então, ele tem as forças mecânicas ali e traumáticas do nascimento. O parto é lindo, independente da via dentro da sua necessidade. Mas ele tem as suas questões traumáticas que fazem parte da vida. Eu falo, não tem o que fazer. A gente tem que retirar o bebê e fazer o melhor, né? Só que essas questões todas mecânicas e essas tensões, né? Essas questões traumáticas, isso gera disfunções no bebê. Aí eu vou dar o exemplo, então, do bebezinho pélvico. Essa aqui é a Cleozinha, tá, gente? Ela me acompanha. Então, imagina um bebezinho pélvico lá na barriguinha, sentadinho, aqui, recebendo uma pressão. E ele não vai ficar sentado ainda com a cabeça alinhadinha assim, né? Às vezes fica assim, né? E assim. Aí ele tá lá dentro do outro. Olha que delícia. Ficou meses lá. Às vezes, ele muda, fica uma semana, duas, mas não importa. Igual a Kézia falou. Fica cinco minutos aqui e volta. Imagina você ficar semanas. Então, um bebezinho pélvico, por exemplo, ele tem pressões no crânio e no sacro o tempo inteiro durante essa gestação. E pra ele ter os seus movimentos, a sua mobilidade tessidual, ele precisa de ter liberdade. Se ele não tem essa liberdade, ele vai acrescentar, então, ainda uma circular que não é impeditivo pra parto normal, não é impeditivo pra vida, não é nada disso. Para a osteopatia... Mas pra movimentação, né? Exatamente. Para a osteopatia, a gente tem que observar, por isso que eu peço os ultrassons na minha primeira consulta. Eu tenho que observar isso, por quê? Porque diminuiu a mobilidade. Eu pergunto pra quê? Pra mãe ou pra obstetra esse tempo circular. Porque ultrasson, isso não faz parte dos ultrassons. Não faz, sim. Aí nós vimos aqui na live maravilhosa, que não faz. Aí o que eu faço? Quando tem alguma coisa mais importante, vem relatado. Quando não tem, aí a gente consegue ver, né? Quando não tem, eu vejo os posicionamentos e às vezes mesmo nas imagens a gente tenta observar como são imagens paradas, né? A foto ali, mas eu tento fazer uma releitura ali e tentar entender o que é o histórico desse bebezinho pra mim. Então, nessa primeira consulta, eu peço sempre que vá os dois responsáveis, porque eu preciso escolher todo o histórico gestacional, todo, desde quando teve a intenção de engravidar. Todo o histórico do parto e avaliar todo o bebezinho e os exames. Eu falo sobre desde quando quer engravidar, porque as questões emocionais, psicoemocionais dos pais, da mãe e do pai, geram questões fisiopatológicas na criança desde introterina. Inclusive em questões de movimentação dentro do útero. Então, voltando ao bebê pélvico, se ele tá ali com restrição de movimento, com limitações de movimentação. E na hora do parto ainda, tenta, a gente tenta a versão, tenta o parto normal, aí não conseguiu, mesmo que saiu por cesárea. Às vezes teve que, entrou em sofrimento, teve que ser um cesárea um pouquinho mais rápido, ele ainda teve as tensões dentro da barriga, as tensões fora do parto, e mesmo que ele não tenha sido pélvico, seja cefálico, mas o tempo de trabalho, o tempo expulsivo ficou prolongado, teve que usar o uso de vácuo ou de fósseis, teve alteração dessa estrutura. Ele já nasceu com essas tensões. Essas tensões vão gerar compensações nesse corpinho. Então, vou dar um exemplo clínico, então, tá? De uma bebezinha. Então, a bebezinha chegou pra mim, tá com o histórico de um refluxo. Vou falar de um refluxo. E ela vem pra mim e eu colho todo o histórico. Olha, ela foi pélvica. Nossa, e eu observo já, porque na osteopatia, ou quésia, o osteopata, ele é treinado. Eu falo que cada um é treinado pra uma coisa. O médico pediata pra uma coisa, obsteta pra uma, o osteopata pra uma. Ele é treinado pra entender essa ausência ou diminuição de movimento do corpo de todas as estruturas e tecidos desse corpo nas primeiras horas de vida. Então, a gente consegue ver um torcicolo, uma alteração, uma disfunção visceral. A gente consegue identificar isso. Que, às vezes, o bebê só chega pra... Às vezes, assim, hoje ele tem melhorado muito essa realidade. Mas, às vezes, o bebê chega, vindo, às vezes, pelo pediatra, e depois de dois meses, de três meses, que é quando ele consegue identificar um torcicolo, uma alteração craniana, mas não por falta de competência, jamais. É porque cada um é treinado por uma coisa. E eu fico muito feliz dos pediatras que me confiam e encaminham pra mim pra poder... Né? Essa questão multidisciplinar é fantástica. Então, isso é muito importante. Então, vamos dizer, então, que a mãe chega e fala com a mãe assim, nossa, ele tem um refluxo muito grande, tem muito gasto que me manda. E fala, olha, Renato, eu tô te mandando que tá com um refluxo. eu às vezes não quero entrar com remédio, que os pediatras mesmo, assim, eles tentam não medicar de cara, né? Eles tentam primeiro ver todas as outras questões pra depois entrar com a medicação. Olha pra mim, aí eu vou observar, olha, foi um bebê pélvico. Ou então, nossa, não, foi um trabalho de parto prolongado. Com questões importantes que não têm o que ser feitas. E esse bebê, então, teve um estresse maior na base do crânio. Aqui, esse aqui é o meu bebê, é um, pra quem não conhece, gente, esse aqui é um crâniozinho de um, de um RN, De um bebezinho, né? Trinta e duas semanas, provavelmente. Aí, na base do crânio aqui, ó, saem nervações importantes aqui, dentre elas, o nervo vago, que sai do forame jugular. Vamos dizer que esse bebê ficou pélvico assim, com um circular por muitas semanas, e ainda foi um trabalho de parto difícil, foi um parto complicado. Ele teve uma tensão de toda a musculatura da região cervical e os ossos, eles são recobertos por várias estruturas. Se você recobre a parte óssea, onde sai o foramezinho, né, a parte óssea, sai o forame jugular, sai o nervo vago. e na saída desse nervinho ali, na base do crânio, tem tensão muscular, tensão de face, tensão de tudo. O bebê tá lá aqui, ele pode começar a exacerbar uma hiperatividade do esôfago ou pelo nervo vago. E isso desencadeia um refluxo. E aí, como que eu vou identificar isso? Eu não tenho, eu não dou diagnóstico, né, meu diagnóstico é funcional. Eu observo isso como? Desde a gestação. Nossa, aí você volta, nossa, foi um bebê pélvico, foi um bebê que, sabe, eu faço essa releitura. Na hora que eu faço essa releitura, eu entendo o que esse corpo traz pra mim. E aí, eu ponho as mãos com a permissão da criança, o que eu sempre, é muito importante a gente pedir permissão sempre que a gente for tocar numa criança. Eu peço permissão e ela vai me mostrando. Olha, eu vou vendo do dedinho do pé a cabecinha dela. Onde tem movimento e onde tem ausência desse movimento. E onde eu encontrei ou não encontrei, onde eu encontrei ausência ou não encontrei o movimento, eu tento já ajudar a esse corpinho a ficar livre. Por quê? Todos nós temos a capacidade de resolver as coisas. Quantas vezes a gente não ficou gripado, você não toma nada, você espera o seu corpo resolver. A coisa só desanda muito quando o seu corpo não tem equilíbrio. Você tá com a imunidade baixa, não tá, né? E aí você... Mas se você tá em equilíbrio, você resolve. E o bebezinho, às vezes, ele tem tantas pressões intrauterinas, tantas questões intrauterinas, ou após o parto, porque ficou numa única posição o tempo inteiro, que ele não consegue resolver sozinho. E aí o que o osteopata faz? Vai lá e tenta ajudar. Tenta... Eu falo que é abrir as portinhas. Abram as portinhas pra poder ajudar esse corpo a encontrar o equilíbrio, a voltar os movimentos. Muito legal. Muito legal. E com relação à amamentação, o que que ajuda o osteopatio na amamentação? Então, eu recebo muito, eu atendo muito RN, a grande maioria que vem pra mim é por disfunção de sucção. E o que que acontece? Se a gente pensar no que eu falei anteriormente em relação a posicionamento, ao trabalho de parto, principalmente quando o bebê, às vezes, é um bebê gemelar, ou então um bebê muito grande, ou diminuição de líquido, isso tudo vai aumentar as pressões ali. O crânio, ele também vai sofrer essas pressões. Por mais que ele tenha a sua capacidade natural de fazer o... de se... não é realinhar, de se... Adaptar. Adaptar. Pra poder sair, porque senão a carne não vai sair. Então, por isso que as suturas, essa parte aqui toda azulzinha, gente, são as suturas, tá? Elas são abertas justamente porque o crânio, ele tem que ter a sua mobilidade pra conseguir passar. Aí nasce até aquela cabecinha bem cônicazinha, que é normal, depois ela vai voltando. Só que, imagina se o bebezinho teve que ser usado uma ventosa, né, o vácuo, ou então o fósseps, ou então ficou muito tempo encaixado mesmo, sofrendo essas pressões em região de têmporas, né, de temporal, dá pra ver? Em região de temporal, é... isso. ou então ficou muito tempo com posicionamento inadequado, com a cabecinha, às vezes, sempre virada mais pra um ladinho. Assim, critica. Assim, isso. E aí, o que vai acontecer? Isso vai trazer uma alteração também nas estruturas do crânio, porque a cabeça é uma resultante do corpo. O problema não é a cabeça, o problema é todo o resto que tá tendo que se compensar pra poder executar pra inteligente. Ele vai executar a função, mesmo que ele tenha que pedir ajuda pros coleguinhas e compensar. E aí, na hora que nasce, às vezes, nasce com algumas questões em relação com algumas disfunções no crânio, ou no tórax, ou em região cervical, que são peças importantes pra sucção. Então, se pensarmos que nós temos inervações que saem na base do crânio, que é importante, por exemplo, hipogloso, que nervo-língua, você precisa da língua boa, eu vou falar bem leigo, eu preciso da língua com uma boa mobilidade, se ela não tem boa, se ele tiver tendo uma diminuição de informação desse nervinho que manda mensagem pra língua, tiver diminuído essa mensagem, isso vai alterar. Se um ossinho aqui do crânio, o crânio são feitos de várias peças, é igual um quebra-cabeça, seu brinco, é igual um lego, cheio de quebra-cabeças. Se uma pecinha sair do lugar, todas as outras vão ter que se adaptar novamente, e se elas se adaptam de forma onde uma estrutura importante pra sucção, igual o Vômer, também precisa se readaptar, essa função de língua, palato, iódice, isso tudo vai alterar. Então, a sucção pode, sim, ter uma disfunção na sucção por questões de alteração estrutural, tessidual, por forças mecânicas, quando eu falo mecânicas, não necessariamente instrumentais, tá? Eu falo de um todo. E isso vai atrapalhar a sucção. Então, a gente precisa ajudar esse corpinho a liberar essas tensões. Eu brinco com os meus pais que são nozinhos. Eu falo assim, imagina um monte de nozinho. Igual aqueles brinquedinhos de, como chama aqueles assim? de teatro. Gente, esqueci. Marionete. Marionete. São vários fiozinhos ali, cada um com seu nozinho. Se um nozinho trava, vai atrapalhar a função do outro. Eu preciso destravar todos para que a função fique perfeita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ver onde está tendo algum local que está travado, que está com um nozinho ali que está atrapalhando o resto do corpo de executar a função e sobrecarregando outros sistemas e vou tentar ajudar esse bebê junto com a consultor de aleitamento, junto com a Fono, porque muitas das vezes a gente sempre precisa de todo mundo trabalhando ali junto. Então, cada um faz um pouquinho. A minha parte, eu falo, gente, a minha parte é deixar esse corpinho livre de tensões para que ele tenha uma função legal. Porque se ele não tiver uma função legal, ele não vai mamar bem, ele vai machucar o peito da mamãe, as fissuras vão dar as feridas, porque ele vai ter que compensar com aumento de força ou então vai morder, aquele bebê mordedor, morde, segura o peitinho da mamãe lá, o mamilo, para poder conseguir executar a sucção. Então, assim, são várias questões que podem trazer devido a uma disfunção que vão gerando outras. Então, tem que conseguir entender isso tudo. As mães que chegam até você, normalmente elas são encaminhadas pelo pediatra, pela consultora de amamentação, ou elas vão por conta própria, e quais que são os sintomas mais comuns dos bebês que levam até um osteopata? Sim, eu falo que a pandemia, ela foi um marcador para algumas coisas. Eu falo que de tudo que é ruim tem um lado bom. Eu nunca acho que tudo é ruim 100%, eu sempre tento ver coisas boas em tudo. antes da pandemia, a maioria dos pacientes, antes da pandemia, assim, até 2019, meio de 2019, a maioria dos pacientes que me procuravam era por demanda das mães. Porque elas, às vezes, uma mãe fala para a outra e olha, uma mãe fala para a outra, que é legal demais. Os grupos de mães são muito importantes por isso, porque ali você, você divide o seu sentimento, a sua angústia, a sua dúvida, uma cresce junto com a outra. Eu sempre brinco assim, só tem que lembrar que não é receita de bolo, cada criança é única, a gente não pode, porque o filho do fulano fez, o meu filho não tem isso não, cada um é único, não cobre dos meus pequenos. Então, antes eram sempre as mães que, às vezes, ficavam insatisfeitas ou percebem, que mãe percebe tudo, que mãe é fantástico, mãe vê tudo, aí pensava assim, não, tem alguma coisa, às vezes o pediatra, às vezes, falava, não, isso pode passar, principalmente a alteração crâniana, depois de seis meses voltou ao normal e tudo mais. Então, vinha de demanda, a grande maioria, 80% vinha das mães, eram as mães que, delas mesmas. De 2000, final de 2019 até hoje e com a pandemia, minto, 2019, eu participei de alguns congressos, não como carto expiratório, como a parte da osteopatia. E aí, outros profissionais, foi em 2019, o Break Connection foi o primeiro que eu participei internacional e que eu consegui falar da osteopatia pediátrica. E aí, vários profissionais, então, começaram a, olha, ó, tal, tem isso aqui, e começou a entrar em contato comigo para entender. E muitos pacientes voltavam no pediatra, aí o pediatra falava assim, ué, engraçado, ia estar diferente mesmo, melhorou. Nossa, peraí, parou o refluxo. Então, o que você fez? Ah, eu levei no osteopata. Aí, esses pediatras entravam em contato comigo. Então, assim, foi muito legal porque isso foi acontecendo. E no ano passado, com a pandemia, o meio de informação foi rede social. Apesar que eu não sou tão ativa, né, social, mas foi rede social. mas a rede social trouxe muita informação e desinformação também, mas muita informação legal, muitos profissionais legais. E as pessoas começaram a entender que existem outras formas também de tratamento para agregar, que a osteopatia não é milagre, né, ela agrega. E aí, desde o ano passado, começou a vir mais dos pediatras e das consultoras de aleitamento. Então, as consultoras começaram a ver, porque começou a aumentar demais a questão de disfunção de sucção e com a pandemia está tendo um índice maior, assim, de bebês que estão nascendo com mais disfunções. E aí, é... Porque as mulheres estão mais paradas, mais mobilizadas. Eu acho que é falta de movimento, é, mais parada, sentada, o estresse, né? Então, é uma somatória de coisas. A mulher mais parada, né, tem a cidade física, né, mais sentada, todo mundo se come off, trabalhando no computador. Sim, o tempo inteiro e o estresse, né? Então, isso começou a gerar mais questões, não que não tivesse antes, mas aumentou um pouco mais. E a partir do momento que eu consegui ir levando essa questão da osteopatia, né, de levando, é... levando para as pessoas, né, o que é osteopatia, e comecei a ser convidada para alguns congressos, palestras, e assim, eu consegui ir apresentando, porque eu falo que eu tinha que mostrar o que era osteopatia, que era mais uma forma, que muitos fisioterapeutas não conheciam, não é só... Muitos colegas diretos meus não conheciam. E aí, com isso, é... Começou, então, outros profissionais a encaminhar. O... Aqui no Brasil, quer dizer, é longe de ter uma realidade que eu gostaria que... Eu gostaria muito que chegasse a ser igual é na Europa, né, assim, eu hoje estou num local que é a essência, né, o nascimento aí, na Europa, o osteopata faz parte da sala de parto. Nasceu, passa em todas, sim, como passa em todos, passa no osteopata. Muitas crianças acompanham o osteopata igual faz o acompanhamento no pediatra, faz o acompanhamento no osteopata. Ele tem o seu pediatra, ele tem o seu osteopata. Um não... São coisas distintas, mas que um complementa o outro. Então, é... No Brasil, ainda está longe dessa realidade, porém, eu tenho, né, de um ano e meio para cá, eu estou tendo, assim, um prazer de receber, às vezes, gestantes, tipo, 34, 35 semanas, que entram em contato comigo para poder... Para já agitar, com a idade, tipo assim, com a data provável do parto, tenta por uns 10 dias que eu falo, olha, quem decide é o bebê? Vocês não vão inventar, não, deixa o menino resolver. E aí, eles, né, tudo certo, tudo bem, deixa seguir, né? Aí, elas tentam, mais ou menos, dentro da data prevista do parto, agendar, independente de ter alguma coisa, porque a osteopatia não é tratar depois que já tem, ela, primeiramente, ela é prevenção, porque nada melhor do que o bebê que chega para mim e eu falo assim, show, vou te ver daqui a um mês só para a gente acompanhar. Muito legal, né? Isso é uma coisa que a gente está trazendo para o Vila Kids, né, Renata? A gente está agora reestruturando a pediatria lá da Vila, né? E a Renata chegou em um excelente momento, assim, quando ela chegou, eu falei, Renata, a gente não tem horário, a gente não tem sala. Não foi? Foi. Eu falei, olha, o consultório, a gente só tinha um consultório de pediatria, eu falei, olha, a gente está com problema aqui, porque está chegando uma pediatra, não tem sala, a gente não sabe se a gente atende à noite, o que a gente faz aqui? A gente está com um projeto de expansão aqui, você quer chegar e atender em qualquer lugar enquanto a gente faz a obra? Não, chego e me instalo aqui até a gente fazer a obra. E aí a gente está terminando a obra do Vila Kids, mas a nossa ideia é realmente isso, é integrar a osteopatia como parte desse atendimento multidisciplinar para o bebê, né, porque a gente, eu como médico, eu sempre entendi que o médico é um pedaço do atendimento, né, o médico, ele está ali para pagar um incêndio, mas a prevenção, o cuidado à saúde não é tratar doenças, o cuidado à saúde é prevenção, é promoção de saúde, é bem-estar, né, e quando a gente pensa no bebê, que é o começo da vida, é promover bem-estar para o bebê, conforto, amamentação de qualidade para a mãe, para o bebê, o bebê, imagina um bebê sentir desconforto nos primeiros dias de vida, né, isso é admissível, então tudo que a gente puder oferecer para dar conforto para o bebê e para a mãe também, porque um bebê que está confortável, está feliz, está relaxado, a mãe também vai ficar feliz, vai ficar confortável, vai ficar relaxada, então assim, quando eu conheci a Astopatia, eu apaixonei, falei, gente, o que é isso que eu não sabia, como assim, eu já achei que eu sabia, eu já conhecia tudo que existia, então a nossa ideia no Vila Kids que a gente está inaugurando agora, provavelmente mês que vem, mês das mães, é trazer tudo que a gente puder oferecer de conforto para os bebês, com embasamento científico, que a Renata encaixou super nisso, porque ela é super científica, super estudiosa, e a nossa equipe de pediatras já se apaixonou, a Lívia já conhecia a Renata, já encaminhava, e eu já conhecia por causa de várias pacientes, principalmente os pélvicos, que acabavam caindo todos na mão da Renata, mas já estamos vendo aqui vários elogios aqui, Renata, não dá nem para ler não, gente, se a gente for ler aqui, vai acabar a live, tem vários, vários, vários elogios aqui para a Renata, mas eu tenho uma dúvida, uma outra dúvida aqui, que é uma coisa que as pacientes me perguntam muito sobre osteopatia, que é sobre cólicas, que é as coisas que as mulheres têm mais dúvidas, e mais medo, e mais insegurança, né gente, todas as grávidas, eu tinha, eu tenho, tira quem falar que nunca pensou nisso, amamentação e cólica, e sono do bebê, eu acho que são os pilares, então eu quero que você fale um pouquinho o seguinte, sobre osteopatia e cólica, você fala um pouquinho de refluxo aí, então fala um pouquinho para a gente também de cólica, né, e aquela cólica que eu falo é do choro repetitivo por três meses, blá blá blá, o que que isso aí, que a osteopatia pode ajudar? O que eu falo é o seguinte, as cólicas, eu falo que existem dois tipos, igual você já falou, tem a cólica do lactante, ela é esperada em maturidade, vai ter, entre 15 e 20 dias começa a ter essa troca, essa descamação, e vai ter a pura imaturidade do sistema mesmo, tem aquela cólicazinha, tem a cólica por gases, por movimentação dos gases, e eu brinco assim, meus meninos, pode ser tudo peidorreiro, gente, eu adoro, adoro pum, adoro cocô, adoro arroz, minhas mães falam, adoro, bato palma, fico toda feliz, a criança, ela não tem problema ter gás, o problema é ela não conseguir soltar, ou ter desconforto para fazer isso, então, quando a criança tem alguma tensão visceral, ela vai ter esse desconforto, então, como que a osteopatia vai ajudar? Aliviando essas tensões viscerais, porém, as tensões viscerais, lembra que é um todo? Eu não posso só olhar a parte visceral, o intestino, eu tenho que olhar a criança toda, voltando no bebê pélvico, bebezinhos pélvicos, aproveitar, vou pegar essa e vou usar para todos, que o bebê pélvico, ele serve para vários exemplos, o bebezinho pélvico, da mesma forma que sai a questão do refluxo, da inervação, o nervo vago também inerva o intestino delgado, se ele tem um mau funcionamento da mensagem, do nervo para o órgão, isso vai ter um comprometimento, isso é o que? Exacerba o aumento de cólica, e a cólica nem sempre é só no bebê novinho, as crianças maiores, às vezes que tem, sabe aquelas brincadeiras que o povo acha inofensivas? Jogar uma bola na cabeça do menino que faz assim, ou então pegar o menino e saculejar, as pequenas lesões na região cervical, as lesões de chicote, pequenas lesões, independente se é assim ou se é assim, isso gera comprometimento na saída de inervação em base de crânio, e isso vai alterar sono, vai alterar a cólica, vai alterar o funcionamento do intestino, tanto na questão constipacional, quanto na questão de cólica, e o que o sapato vai fazer? Vou liberar esse corpo, eu tenho que tirar as tensões que estão levando a comprometer o funcionamento desse intestino, no caso das cólicas. Então hoje, por coincidência, teve uma paciente nossa em comum, que veio lá de longe, que a gente conversou sobre isso, o bebezinho estava sem fazer o cocô, e aí ela me perguntou, ela falou assim, como é que eu faço? Ele tem muita tensão visceral, faz o para-casa, que eu perguntei para ela, ele está fazendo cocô, não está fazendo cocô com desconforto, ou está feliz? Não, ele está com desconforto, então isso são questões de tensões viscerais, porque o fato dele não fazer cocô, o fato dele ser pendorreiro, isso para mim é ok, mas se ele tiver um desconforto, é porque ele tem uma tensão importante, se ele tem uma tensão, imagina a mangueira de jardim, imagina ela seca, ressecada, tensa, a água não vai passar com mais pressão ali? Não vai precisar usar mais pressão? É a mesma coisa, se as alças intestinais, se as tensões viscerais estiverem aumentadas, o funcionamento ali, passagem dos gases, e do conteúdo, vai ficar mais difícil, isso vai trazer uma contração aumentada, da musculatura lisa, e tudo mais, e isso vai gerar cólica, o que eu vou fazer? Tentar aliviar essas tensões, diminuir essas tensões viscerais, torácica, porque nem sempre, porque o problema aparentemente é intestino, quer dizer que o problema está ali, eu tenho que olhar o bebê como um todo, e tirar essas tensões. Outra questão, Kézia, é a disquesia, às vezes, tem bebê que passa, eu falo que passa na fila, passa em várias filas. Fala o que é disquesia aí, primeiro que ninguém sabe. Ah, a disquesia, é a imaturidade... Sou eu não, que é disquesia, tem gente que acha que sou eu. É verdade, a disquesia, é a imaturidade do sistema nervoso central, é quando o bebezinho, começa a, sabe, ele torce, espreme, fica vermelhinho, torce, 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 depois de uns 20 minutos, meia hora, pronto, solta o pum, solta o cocô, ó, passou. Isso, porque ele não entende, ele confunde ainda, ele não sabe a hora que ele vai liberar o esfínter, a hora que ele vai fechar o esfínter. Aí imagina se esse bebezinho, que tem uma disquesia, que é normal, né, eu falo assim, é a imaturidade, precisa, o osteopata não tem o que fazer com a disquesia, nem ninguém, porque é um amadurecimento, né, é o tempo. Mas a gente pode dar conforto pra isso, que se a criança tem uma disquesia com desconforto, é porque ela tem algumas tensões que estão sendo, que está sobrecarregando esse corpo. E se você tira essas tensões, ele pode espremer, ele não vai nem espremer tanto, ele só vai ficar um, um que a criança tem, né, seus reflexos, e vai soltar feliz. porém, se ele tiver tensões viscerais importantes, ou tensões torácicas, ou qualquer outra parte do corpo, que comprometa a função visceral, intestinal, isso vai trazer um desconforto pra ele, ele vai chorar, além do normal, ele vai, na hora que os gases começarem a movimentar, imagina os gases movimentando, ele não abre o esfínter, o treino sai, não sei se você fica e volta, dói. Então, ele vai ter um desconforto. Então, a gente, na disquesia, a gente vai atuar, assim como na disquesia, com algumas questões viscerais, a gente vai atuar, ajudando esse corpinho a ter o seu movimento, ajudando esse corpinho a ter o seu funcionamento normal. Se ele tem um bom funcionamento, se ele tem a sua movimentação fisiológica normal, ele vai passar beleza. Mas se ele não tem, ele vai ter um desconforto maior. Alguém falou sobre a PLV, eu acho, a criança ainda tem mais questões ainda, que eu falo assim, que ela ainda tem as questões de irritação desse intestino, devido à alergia. Então, isso tudo gera tensões no sistema gastrointestinal. E se gerou tensão, vai gerar compensações, vai gerar desconforto, e é um ciclo, né? A gente tem que cortar esse ciclo, senão ele vai só aumentando. Renata, e quando começar a fazer o acompanhamento com osteopata? Então, eu falo que começar a estar grávida, já pode começar. Que eu falo com todas as minhas mães. As perguntas que eu faço, fez o pélvico? Fez. Eu pergunto, porque a minha esperança é que eu ouço também, assim, fiz também. Fez osteopatia na saúde da mulher? Fiz. Por quê? Como é que é osteopatia na saúde da mulher? Como é que é isso? Então, inclusive eu tenho a Núbia aqui em Belo Horizonte, eu sempre encaminho meus pacientes para ela, assim, da saúde da mulher. A Núbia é amiga do Norton? A Núbia? Não sei. Ela é futurista também? Não. Ah. Não. Aí, a osteopatia na saúde da mulher, ela trabalha, estou ajudando esse corpo, preparando esse corpo, assim como a Júlia faz, só que são coisas diferentes, tá? Ela trabalha esse corpo, preparando esse corpo, para poder receber essa nova realidade, né? Tirando as tensões e as disfunções que esse corpo acaba sendo gerado por necessidade de uma nova adaptação. E isso é bom para o bebê, porque se a mãe tem uma... mobilidade, uma movimentação, uma diminuição de tensões durante essa gestação, o meu bebê consegue também repercutir nele. Ele vai ter um pouco menos de questões mecânicas aí. Então, tem muitas mães minhas que vieram, por exemplo, da Núbia, que os bebês chegam para mim, assim, ó, ok. Assim, claro, não depende de outras questões, né? Tem coisas que independem de qualquer um, né? Eu falo assim, coisas que a gente não tem o controle. Então... Mas para a gente ganha esse bebê, meu bebê não tem nada. Isso, é isso que eu ia falar. Pode? A gente espera, fora essa pandemia que está complicado, mas mesmo assim, né? A gente sempre tenta, a gente tem todo o critério, né? Que a gente segue tudo direitinho, faz tudo com segurança, para que ninguém seja comprometido, né? Durante a consulta ou durante até a estadia no espaço. Eu falo que é nasceu, levou. Qual que é a melhor hora? Nasceu, levou. Nasceu, tá tudo bem, dá para sair? Leva. Não tem que esperar ter alguma coisa. E até o prato máximo que eu posso levar? Quantos meses o máximo, assim? Não tem. Qual que é? A osteopatia, a osteopatia até para 100 anos, ou mais de 100. Você trata até que... Eu, então, eu, teoricamente, eu sou osteopata pediátrico, teoricamente até 13 anos, mas a minha agenda... É sobre bebê. É sobre bebê. Só. A minha agenda... Então, não é nem que eu pego, é porque não cabe. Porque RN, aleitamento, RN, os bebês são prioridades. Então, a minha agenda acaba sempre já ficando lotada deles. Eu atendo os maiorzinhos, atendo. Só que eu atendo, geralmente, é irmão de algum paciente meu, ou então alguém que fala, por favor, atende. Algum pediatra manda, fala, Renato, eu queria que você olhasse. Eu atendo, mas se eu também não tenho horário, dependendo, né? Os pacientes maiores ou não tem horário, eu mando para colegas. Eu tenho uma amiga, Mônica, que agora também está vindo aí na pediatria. Então, assim, a gente tem que ir repassando, né? Porque a gente tem que ter a rede de apoio, né? Também. Então, tem o Jean, que quando são os maiorzinhos também, questões esportivas, eu faço toda a minha parte pediátrica e quando eu preciso encaminhar para questões bem esportivas, eu encaminho. Então, assim... E tem um negócio que você faz lá na vila, que você até me falou que você precisava dar a volta na maca, lembra? Sim. Você fala na maca da pediatria por causa da mãe? Me explica como é que é isso. Eu preciso... É porque o que acontece? Como 99% dos meus são bebês, 100% são bebês, mas os 100%, 80% são de RN a 6 meses, as minhas mães, às vezes, têm muitas questões, porque nós, como mulheres, já temos questões hormonais, já temos as questões do puerpério e com a pandemia, piorou mais um pouquinho e às vezes nasce o bebê e as pessoas esquecem da mãe, né? E a mãe, às vezes, precisa ali daquele colinho também, né? Precisa do aconchego. E eu, se eu pudesse pegar todas elas e trazer para a minha casa, eu falo que eu queria fazer isso. Tem hora que eu quero pegar no cotas e trazer para a minha casa. Entendeu? Então, eu sei que as questões emocionais, da família como um todo, mas, em especial, a mãe é um elo maior, assim, desculpa os pais, não que eles não têm o cordão, mas a mãe tem um cordão ali, sabe, mais forte ali. As questões emocionais, às vezes, interferem diretamente nas questões dos meus pequenos. E, às vezes, para que eu consiga ajudar os meus pequenos, eu preciso, através delas, que é, eu fiz vários cursos dentro da osteopatia, dentre eles, eu fiz também a osteopatia pediátrica, uma parte que a gente trabalha, a parte fluídica do corpo da gente, mas de fluídos mesmo, arterial, venoso, que isso é uma das leis da osteopatia, a lei da artéria. Então, eu tento trabalhar a parte do crânio, tentando ajudar haver com essa movimentação dessa parte fluídica do crânio, que durante um puerpério mais pesado, durante uma depressão pós-parto, durante uma questão mais importante, emocional, a mãe fica com essa movimentação, lembra que tudo é movimento? Fica com essa movimentação diminuída. E, com isso, a hipófise altera. Se a hipófise alterou, o que é que altera? Altera tudo. Alterou a mãe, altera tudo. E aí, se altera tudo, altera aí também meu citocino, altera tudo. Então, eu preciso que essa mãe esteja feliz, eu preciso que ela esteja bem, com a movimentação boa. E eu tento colocar ela na maca para poder ajudar, de alguma forma, com essa movimentação. Com que ela entenda, porque eu tento entender o corpo dela, eu não atendo adulto, então é só para ir, eu só ponho com esse intuito, de tentar ajudar, a ver como tem essa movimentação, e ajudar. Ver se eu consigo ajudar. E se eu consigo ajudar, o meu bebê vai ser ajudado. Se essa mãe fica bem, ele também fica bem. Oi? Muito legal. Achei muito legal isso. Sim. Eu falo que a criança, ela é um todo. E a família é a peça fundamental. Então, tanto para o bem-estar da criança, independente de precisar de alguma coisa ou não, e quando está em tratamento. Que às vezes eu brinco com meus pais assim, eu não gosto de enxugar gelo. Eu gosto, que às vezes o pessoal fala assim, ah, quantas consultas vão precisar? Eu falo, não sei. Você vai desamassar a cabeça do menino? Não sei. Eu falo, eu sei o seguinte, eu sei que eu vou fazer o meu melhor, e eu tento ser o mais assertivo possível. Só que para isso, eu preciso de ajuda de vocês. Somos uma equipe. E como equipe, cada um tem a sua função. Então, não adianta nada trazer para mim meu pequeno, ou minha pequena, eu trabalhar ele todinho, ajudar da forma que eu preciso, tirando essas tensões, esse corpinho, se ele for para casa, e vocês não seguirem as minhas orientações. Porque eu vou enxugar gelo. Nós vamos enxugar gelo, e a saúde do nosso pequeno vai ser comprometida. Então, assim, a família tem uma importância gigantesca, sabe, no tratamento. Porque se ela não acreditar nesse tratamento, e se ela não seguir as orientações, não vai dar certo. Porque a gente vai enxugar gelo. E aí eu falo, tia Renata não gosta de enxugar gelo. E o bom que as minhas mães, os meus pais, eles são assim, fantásticos, somos equipe mesmo. E aí junto ainda, com os pediatras, com a consultora de aleitamento, com as fônus, assim, fica lindo. Porque flui, sabe, a gente consegue discutir o caso, e a gente conversa com os pais, conversa com todo mundo. A Vívia, o Vila, foi através da Vívia e da Camila, né, que eu conheci. Assim, né, que me conheceu. E a Vívia, eu lembro a primeira vez que eu liguei pra ela, que a gente tava com um paciente em comum, e eu liguei pra discutir o caso. E assim, é legal isso, sabe? Porque a gente consegue ver o andar da carruagem, né, ver o sucesso. A criança, ela é um todo. Então a gente precisa ter realmente esse olhar, que cada um faz parte, é uma peça importante pra poder, a saúde da criança não ser comprometida. porque eu não penso em doença, eu vejo só a saúde. Eu olho pra criança, eu vejo a saúde, eu não vejo doença. Muito bom. Tô muito feliz, muito boa, muito boa a live. Eu fiquei muito nervosa, não se você tá nervosa aí, tá fingindo muito bem. E olha, a gente tá uma hora conversando aqui, nem viu o tempo passar. Muito interessante. Eu não posso nem abrir perguntas aqui, porque não tem tempo. Eu sempre falo assim, não espere ter alguma coisa pra levar num osteopata. Existem vários osteopatas, né? No Brasil inteiro, eu tenho colegas no Brasil inteiro, eu atendo muitas pessoas que vêm de fora, e às vezes assim, antes da pessoa vir, eu tento achar osteopatas na cidade, colegas próximos, pra poder atender, que eu acho desnecessário a criança ter um deslocamento, ter um estresse, né? Às vezes tem colegas na cidade, da criança ou próximo. Ou até mesmo aqui, Meloizão, como eu disse, eu tenho a Mônica, minha amiga, que também agora tá atendendo pediatria, e é um excelente profissional também. Então assim, eu sempre tento encaminhar. É importante a gente conhecer todo profissional que a gente vai levar, confiar a saúde dos nossos filhos. Então, eu falo assim, quando que leva? Nasceu, levou. Mas procura saber se o profissional realmente tá qualificado. Se ele realmente tem experiência com criança. Porque criança não é adulto pequeno. Criança é criança, bebê é bebê, RN é RN. A gente é recém-nascido, tá gente? Então assim, RN é recém-nascido. Então a gente tem que tratar de forma peculiar. Tem que tratar como ser único e respeitando as suas peculiaridades dentro de cada faixa etária. Então infelizmente, em toda a área, a gente tem profissionais bons e ruins. E às vezes, meus pequenos chegam pra mim às vezes estrupiados. E aí eu falo assim, gente, procura saber realmente sobre o processo, sobre a experiência. Todo mundo tem que começar uma hora. Então, nem todo mundo, eu tenho 15 anos que trabalho com pediatria. Nem todo mundo vai ter a mesma experiência que eu e tem gente que vai ter mais do que eu. Porque tem outros osteopatas em Belo Horizonte mais velhos do que eu. Mas que trabalham só com pediatria. Até então, era só eu. Então agora estão vindo outros. mas procura saber sobre o profissional pra não correr o risco, mas isso não só na osteopatia, nem tudo. Pra não correr o risco de a saúde do filho, é a maior riqueza da gente, ser comprometida. Então, levar, nasceu, levou. E, né, dentro do possível, né? Tem dúvidas. Assim, nossa maior risqueza, a gente tava falando sobre sua mãe, né, Renata? Sim. Renata, hoje a gente foi, encontrou lá na vila, levou a filha dela, uma maravilhosa, gente, uma Renatinha. Renata, minha chaveirinha. E eu sempre falo isso, gente, nossa riqueza são nossos pais, nossos filhos, é nossa família, nossa vida. Sim. E a gente tem que investir nisso, investir na saúde emocional, na saúde espiritual, né, em tudo que a gente puder investir. Então, a preocupação nossa ali, da vila, dos profissionais, dos moradores da vila, então, é cuidar, né, desde a formação intraútero e depois continuar cuidando ali, depois do bebê, da criança. Até não adianta eu preocupar só com a gravidez e o parto, se eu não continuar cuidando desse bebê e dessa criança, né? Seria hipocrisia se eu estivesse preocupando, ah, nasceu, tchau, cai no mundo. Não preocupar em formar os pais, em ajudar os pais, segurar na mão dos pais, e ajudar. Então, faz parte, a gente fala, da missão do Estudo Vila Mil, é nascer e crescer com afeto. A gente quer ajudar vocês também, ajudar a criar, a educar, a criar com saúde e com afeto também, né? Nesse mundo que está cada dia mais desafiador. Então, agradeço muito pela Renata, muita gratidão. Eu que agradeço. E tenha, assim, a cara da vila. Eu que agradeço, Kézia, é uma honra para mim, eu fiquei muito feliz, foi o ano passado, né? Não, 2019, né? Que nós conversamos, foi 2019, dezembro. 2020 voou, né? Voou. E aí, nós conversamos e tal, e eu fiquei muito honrada, porque eu lembro da nossa primeira conversa, que eu falei assim, o meu sonho é disseminar osteopatia, e o meu sonho é que no Brasil a gente possa ter a mesma realidade que alguns países na Europa têm. Sabe? De toda criança, o sonho maior é que toda criança pudesse ter acesso, né? Porque a gente sabe que a osteopatia, é bom até falar isso que muitas pessoas me perguntam, a osteopatia, plano de saúde, não cobre, né? Alguns planos fazem reembolso, mas a maioria não cobre. Então, é particular. E para que tenha uma qualidade de atendimento, uma qualidade do que a gente, né? Do que eu posso oferecer a uma criança, eu preciso estudar. E eu gosto de estudar muito. Então, eu sempre estou envolvida com muita coisa. Eu também. Não preciso ouvir estudar, né? E isso gera custos. Então, não tem como. Às vezes eu falo assim, gente, se eu pudesse, o meu sonho é assim, eu faço alguns projetos voluntários, eu fazia com a antroposofia lá em Brumadinho, atendo algumas crianças que vêm, às vezes, do ambulatório do... OGP. Não? Do... Ai, gente. Aquele lá do... Gente, o Otaviano... Não, é... Ai, gente. Como chama aquele lá perto da delegacia? Odilon. Do Odilon, que lá tem um ambulatório de aleitamento, a Fernanda, enfermeira lá. Às vezes ela me liga, tem criança da comunidade, ela fala, manda pra ver, manda pra mim. Então, eu não deixo de atender nenhuma criança. Mas o meu sonho era sim, que a osteopatia... Porque por mais que eu não deixe de atender, existe uma limitação. É difícil. Então, o meu sonho é que pudesse ser acessível a todos. Porque são muitas... Muitas crianças, todas nascem com alguma disfunção, com alguma tensãozinha. A diferença é que umas conseguem resolver, porque conseguem ter um equilíbrio. Muitas não conseguem resolver. E muitas não conseguem resolver desde o que nasce. E isso gera questões lá na frente. Então, o meu sonho é que pudesse todas as crianças realmente, sabe, ter a oportunidade de ter um profissional, um osteopata, assim como outros, né? Mas eu tô falando da osteopatia, né? fizesse parte, principalmente do primeiro ano de vida. Que é muito importante, são muitas aquisições motoras, muitas aquisições cognitivas, e que isso gera por si só tensões normais de desenvolvimento que a gente precisa ali ajudar aquele corpinho. Que criança que não cai? Por mais a gente protege, mas que criança que não dá uma batidinha na cabeça? Né? Então, que a gente precisa sim ter esse olhar diferenciado e conseguir dar essa assistência contínua. Porque os meus pacientes, quer dizer, só te contar isso, os meus pacientes, depois que eu dou alta, eu faço acompanhamento com eles. No primeiro ano de vida mensalmente, e após o primeiro ano de vida, cada caso é um caso, eu vou vendo com qual frequência que eu vou ver. Mas eu acompanho os meus pacientes. Então, os meus pacientes maiores normalmente são meus ex-pacientes, porque às vezes eu não consigo ter horário na agenda para pegar novos pacientes grandes. Mas os bebês, os bebês, porque a minha agenda fica toda fechada para os bebês e RN. Muito mais. É isso. Gente, agradeço todos vocês que estiveram aí conosco, a live bastante cheia. Agradeço a Renata, estou com bastante esperança, sim, para a gente vencer essa pandemia e podermos ter mais lives, lives presenciais, né, Renata? Ter mais lives. No sofá. No sofá, literalmente, né? Tomando chá lá na vila. Né? E vocês, se tiverem mais dúvidas, gente, escrevam aqui embaixo, vai ficar salvo aqui no IGTV, que a Renata vem aqui embaixo e responde vocês. tá bom? Um grande beijo para todas e semana que vem nós vamos ter uma live com a doutora Alessandra Celávolo para a gente falar sobre reposição hormonal na menopausa. Vamos agora de um extremo a outro. Tá bom? Um grande beijo. Um beijo. Gratidão, Kézia, muito obrigada. Gratidão. Gratidão.